Música Criado através de lei estadual em 2009, o Código do Meio Ambiente de Santa Catarina vai passar por revisão. As alterações serão sugeridas por uma comissão mista especial, formada por parlamentares das comissões de Constituição e Justiça, Agricultura e Política Rural e de Turismo e Meio Ambiente. O deputado Waldir Cobalquini foi escolhido o presidente do grupo, com José Milton Schaefer como vice-presidente e Milton Obos como relator. Os deputados Fabiano Dalluz e Moacir Sopelsa também integram a comissão, que terá 60 dias prorrogáveis pelo mesmo período para apresentar o relatório. Segundo Cobalquini, serão ouvidas entidades ligadas ao setor e audiências públicas também serão realizadas. A revisão do Código Ambiental já estava prevista para acontecer, depois de uma década da implantação. Eu acho que esse debate é muito importante. Nós temos legislações que não foram deliberadas pelos poderes legislativos, tanto do Estado quanto do Federal. Legislações através de portarias, de decretos, de instruções normativas. Nós temos muitas leis que alteraram o próprio Código Ambiental de Santa Catarina, temos leis federais que precisamos atualizar. Enfim, será um período de intenso trabalho, mas que nós vamos buscar apresentar uma proposta de forma que a Assembleia possa tramitar e possa votar, atualizando, modernizando o nosso Código Ambiental de Santa Catarina. Um instrumento que permita o crescimento econômico, obviamente, devido ao respeito ao meio ambiente.